Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprontar e abrir 9 yo-yos que a gente encontra em lojas de brinquedos, aqueles yo-yos sem marca. Vamos abrir eles, ver como eles são, ver a questão do preço, ver se eles valem a pena, eu acredito que não, mas e jogar com eles depois para ver se dá para fazer alguma coisa, o que eu também já acho que não. Então temos aqui 9 modelos que eu encontrei aqui no centro da minha cidade e a gente vai ver agora como é jogar com esses yo-yos e o que eles são. Então vamos abrir todos e depois jogar todos seguindo a ordem do que eu paguei mais barato para o que eu paguei mais caro. Então vamos lá, deixar esses aqui para cá, o primeiro yo-yos, olha só, brinquedo, passatempo, R$1,50. Cara, o que esperar de um yo-yos que não custa nem R$2,00? Olha isso aqui, a corda veio separada, o yo-yos parece ser de altíssima qualidade e resistência, como vocês estão vendo, olha, ele abre, material extremamente de primeira linha, R$1,50. A gente vai tentar jogar com a corda que veio no yo-yos também, olha isso aqui, cara, isso aqui, eu não sei o que é isso aqui, não parece uma corda de yo-yos mesmo, está muito estranho, super curta, nossa, não, esse aqui a gente já sabe como que vai ser, né? Então esse aqui é o primeiro. Vamos agora aumentar o preço, aumentar a faixa de preço. Pegar um yo-yo aqui, o que custou, olha só, o incrível preço de R$2,50, cara, eu gastei quase R$50,00 nisso aqui. É o melhor presente para as crianças, ó, embalagem simpática, a embalagem está me parecendo mais confiável, né? Apesar de não ter marca nenhuma, yo-yo super, o que será que é? Vamos abrir isso aqui, pegar o yo-yo, yo-yo super. Olha só, ele abre também, já vem com a cordinha, ó, vocês viram, eu abri agora, hein? Ele já está... pronto, não fecha mais, olha só que maravilha, não fecha mais. Ele vem com esse... não é rolamento, é um negócio... Ah, acho que isso aqui é aquele esquema para fazer o yo-yo... isso, acabei de estragar. É aquele esquema para fazer o yo-yo voltar, o retorno automático. Qualidade do produto aqui também nota 10, eu achei que eu ia abrir todas e jogar todas, mas não sei nem se vai dar para jogar, hein? Porque olha, olha isso aqui, cara. Tudo bem, depois a gente vê isso. Próximo modelo, então esse aqui foi o de R$2,50, olha só que maravilha. Vamos aumentar um pouco a faixa de preço agora e ir para um yo-yo que custou R$3,00, isso mesmo. R$2,99 aqui, R$3,00. Elite, brinquedos Elite, sei lá, vamos ver. Vamos abrir isso aqui. Ó, esse aqui, vamos fazer jus ao que está acontecendo. Ele não abre, ele é mega leve, mas ele está... Ele está aparecendo um pouquinho melhor do que os anteriores, né? Até porque se fosse pior ia ser meio difícil. Eu venho com a corda aqui, corda meio fina, mas pelo menos parece uma corda de yo-yo, ao contrário desse barbante aqui, nada a ver. Então esse aqui, ó, R$3,00, R$3,00 custou. Vamos para o próximo, então, já. Esse aqui, aquele ali foi R$2,99, esse daqui foi R$3,00. Cara, olha o tamanho desse yo-yo aqui, cara, olha o tamanho. Já é menor do que os demais, não tem como isso aqui dar certo. R$3,00 dessa Elite em portos também. Diversão garantida. Nossa, que divertido. É, vamos abrir aqui. Cara, olha o tamanho desse yo-yo, cara. Um dos menores yo-yo que eu já peguei na vida. Olha isso daqui, parece ser o mesmo material, na verdade. Parece ser o mesmo modelo, só que um pouquinho menor. E custou o mesmo preço. Vem a cordinha separada aqui. Cara, duvido. Cara, é muito leve, não tem como fazer qualquer coisa com isso aqui. Eu já estou imaginando. R$3,00. Eu já estou começando a me arrepender aqui com as minhas compras. Eu já sabia que não dava para esperar muita coisa, mas isso aqui está... Estou começando a achar que nem consegui jogar o voo, hein. Mas tudo bem. Vamos agora aumentar o preço aqui. Vamos para um yo-yo supremo de R$5,00. Isso mesmo, você ouviu corretamente. R$5,00 aqui, ó. Esqueci o nome agora. Se você lembrar o nome, coloque aí nos comentários. Vamos abrir ele. Não tem... Não recomendava para o menor de 3 anos e tudo mais. Vamos abrir. Pelo menos a embalagem aqui é resistente. Aí. Cara... Cara, olha isso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Não tem como isso aqui funcionar. Olha a dimensão da corda com a dimensão desse gap aqui. Ó, o yo-yo abre também. Esse barbante super esquisito aqui. Tá, ele fica preso, né. Fica preso. Aqui não é um rolamento, não é nada. Olha isso aqui. Coisa mais horrorosa. R$5,00. Acabamento 10 de 10, como vocês estão vendo aqui. Ai, ai, ai. Jogar com isso aqui depois vai ser uma beleza. Então aqui o yo-yo da... Cara, eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome completamente. Depois eu coloco na descrição aí que eu vou lembrar. Agora vamos aumentar o preço. Esse aqui eu tô com uma certa esperança. Esse aqui custou R$5,50. Embalagem até que legalzinho. O formato dele meio aberto. Esse aqui eu tô com esperança de que seja jogável. Não tô com esperança de que seja bom. Tô com esperança de que seja jogável. É, vamos ver esse aqui. Ó, a embalagem também é resistente aqui. Mas a gente dá um jeito. E abre. Ó, é. É, não sei se vai ser muito promissor. Mas é uma borrachinha aqui. O que dá a ideia de que ele deve ser meio resistente. Se cair no chão. Duvido muito, né? Por ser R$5,50. Mas vamos abrir isso aqui. Ou vamos tentar... Ah, ele gira em falsa e não abre. Que divertido. Acabamento aqui. Vocês podem ver que parece um produto super novo mesmo, né? Aqui é um acabamento super bom. Ó, esse aqui tem algumas peças aqui. Pode ser algo meio interessante. Vamos ver isso aqui. Ah, eu quero ver montar esse negócio depois. Mas ele vem... Ele vem com... Ele vem com rolamento aqui, ó. Tá vendo? Vem com rolamento. Esse aqui eu tô com a esperança de que seja jogável se eu conseguir montar ele depois, né? Depois a gente vê isso também. Pra o vídeo não ficar muito longo. E agora vamos aumentar mais o preço ainda com o ioiô que custou aqui... Nossa, essa corda dá onde? Eu acho que é desse. Essa... Vamos agora pra esse ioiô que custou R$6. Olha só, pessoal. Em termos de formato, esse aqui parece ser um ioiô quase... Quase bom aí pra modalidade 1A. Né? Com ioiô de rolamento. Mas eu duvido muito. Embalagem... Eu nem sei de que marca que é. Se tem marca super ioiô. Guardar para eventuais consultas, cara. Consultar o quê? Que ele é feito... Que ele é feito na China? Só se for isso. Cara, esse aqui eu vou ter que apelar pra tesoura pra conseguir abrir. Tudo bem. Abrimos aqui. Ó, esse aqui... Esse aqui já é mais diferenciado o produto, hein? Esse aqui já é um ioiô de metal. Ó, ele parece... Como é de metal, ele parece ser um material menos vagabundo do que aqueles ioiôs que a gente viu até agora. Vem com um rolamento também. Quatro, seis, sete esferas. Nunca vi isso na minha vida, um rolamento de sete esferas. Nossa, e até aqui dentro, né? É super ioiô. Feito na China. Aqui também, né? Super ioiô. Made in China. Feito na China. Parece que os caras têm orgulho. Vem falar, ó... Esse aqui é um ioiô da China. Eu já entendi isso, meu amigo. Tá, depois a gente monta ele. Porque, ó... Esses ioiôs aqui tem várias peças, hein? Quem diria? E vamos jogar com ele depois pra ver como que é. Se é jogável ou não. Vamos para o oitavo ioiô dos... Dos nove ioiôs que a gente tem aqui pra hoje. E o próximo é esse daqui, ó. Simpático. Veio sem embalagem mesmo. Tava numa caixinha, numa loja que eu achei. Esse aqui custou oito reais. Ele abre? Ele abre. Ó, ele parece que... Ele parece que é com luz. Não sei se dá pra perceber. Acho que não vai dar pra perceber. Mas acho que ele é com luz. Esse aqui, pelo menos... Parece ser minimamente decente. Parece que esse aqui vai dar pra jogar com ele. Vamos ver aqui o rolamento. Nossa, cara. Olha isso daqui. É um rolamento. Não rolamento. É um pedaço de plástico aqui que a corda vai no meio. Não me parece ser muito promissor. Mas acho que, pelo menos em relação aos que a gente já mostrou aqui nesse vídeo. Esse aqui vai dar pra jogar, pelo menos. Olha, ele tá fechando. O que é algo bem promissor aí. Ele tá fechando. E acho que vai dar pra jogar com ele. Depois a gente vê. E por último, vamos agora ao nosso grande... Cara, quem diria? Olha o nível que a gente chegou. O grande destaque do vídeo aqui. Este Yoyo aqui. Yoyo Game. Speed Power. Top. Olha só. Top. 10 reais. Esse aqui eu já vi algumas pessoas usarem na época da escola. Assim, Yoyo com formato de rodinha. Eu nunca tive um. Nunca joguei com um. A gente vai ver se dá pra fazer alguma coisa. Desenhado. É projetado para alta velocidade e manobras de looping. Basicamente, voltas e voltas. Eu duvido muito que isso aqui vai dar pra fazer qualquer coisa. Voltas e voltas ou manobras rápidas, cara. Duvido mesmo. Mas vamos lá, né? Vamos ser justos aqui com o produto e ver se dá pra fazer alguma coisa com eles ou não. Tá. O Yoyo... Primeiro que... Nossa. Ele não fecha. Ele veio estragado? Ele não fecha? Ele é assim mesmo? Nossa senhora. O que é isso? Já vem com a corda aqui. Nossa senhora. O giro dele é péssimo. Ele... Ele gira, mas ele não abre. É isso mesmo? Ele não abre e não fecha. Cara, olha que maluquice isso aqui, ó. Hum... Sei não, hein? A ideia legal ter um Yoyo de rodinha como brinquedo é interessante, mas francamente, cara. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Eu acho que não vai dar pra jogar com ele, hein? A gente vai tentar depois. Vamos ver a desgraça que vai ser se vai dar pra fazer alguma coisa com algum desse Yoyo. O que eu tô começando a duvidar seriamente. Então, vamos pra segunda parte do vídeo agora, que é jogar com todo mundo da mesma ordem que a gente mostrou aqui. Do mais barato, que custou R$1,50, ao mais caro, que custou R$10,00. Beleza? Então, até já. E cá estamos nós agora pra testar os nove Yoyos e ver se algum deles presta, né? Que eu tô bem pessimista. Então, vamos lá. Começar com um Yoyo de... Como nenhum deles tem marca, até onde eu saiba, marca que eu consiga reconhecer, vamos orientar eles pelo preço. Então, Yoyo de R$1,50, que foi aquele primeiro que eu mostrei pra vocês, pra que ele... Cidadão até que simpático, mas, né? Essa corda aqui que vendei é muito estranha. Não parece corda de Yoyo, é um barbante meio esquisito. Eu amarrei aqui, eu prendi ele no eixo do Yoyo. Então, ele não é pra dormir, em nenhuma hipótese. Ele simplesmente vai... Nossa senhora. Ele simplesmente vai enrolar e desenrolar, nada além disso. E a gente vai jogar com ele. Cara, olha isso aqui, cara. Olha a tristeza. Tudo bem, eu sei que eu paguei R$1,50. E se for pensar no preço de R$1,50, tá dentro do que a gente pode esperar, mas... Cara, olha isso aqui. Não, ó, 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 ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui o acabamento dele? Como a corda... O barbante já se abriu e ficou aqui no... No pedaço que sobrava do Yoyo, cara. Bem, bem, bem triste. Esse aqui é um... Nossa senhora do céu. O que é isso? Vamos, vamos... Nossa. Duvido que vai dar certo, mas a gente vai tentar mesmo assim, porque, né? Eu já paguei por eles. Então, vamos fazer voltas e voltas e ver a desgraça que vai acontecer. Ah, não dá, cara. Esse aqui, tudo bem, é R$1,50, mas... Não dá. Mas ele ainda está na frente do próximo. Lembra aquele Yoyo que veio numa caixinha que valia R$2,50? E que eu falei que talvez eu tivesse quebrado? Pois então. É... Eu não devia ter aberto ele, mas eu descobri da maneira errada. Então, esse Yoyo aqui, ó, tá vendo? Que eu paguei R$2,50, aquela fortuna de R$2,50. Ó lá. Tem um pedacinho aqui que é necessário pra encaixar, que eu não consegui fazer ele ficar no lugar. Então, eu não consigo encaixar as duas metades. Eu não devia ter aberto ele pra início de conversa. Então, aqui R$2,50 é jogado fora, né? Porque, na verdade, tudo isso aqui provavelmente foi jogado fora, mas tudo bem. E vamos aumentar o preço agora pra um Yoyo que custou R$2,99. Esse aqui, eu tô tentando descobrir o que tá escrito nesse daqui, ó, tá vendo? Tem um jacaré aqui, provavelmente tomou vacina. E a gente vai testar esse Yoyo aqui, olha. Parece ser melhor do que os dois anteriores, pelo menos. Então, olha. Parece uma cordinha de Yoyo de verdade, ao contrário daquele primeiro que a gente testou. ele não fica enroscando na corda, então... É, confesso que esse aqui, ó, dá pra fazer o... Dá pra fazer não, né? Dá pra tentar fazer voltas e voltas, mas... Não dorme, não dorme. Infelizmente, ele não dorme. Então, não dá pra fazer muito além disso, né? De fazer o Yoyo e voltar. Olha, mas dá pra fazer umas três voltas e voltas com esse aqui, hein? Se você se esforçar bastante, dá pra conseguir umas três voltas. Mas, assim... Considerando que foi R$3,00, esse aqui eu acho que até vale mais a pena do que aquele de R$1,50, hein? Mas, assim, não vale mais do que R$3,00. Eu acho que eu já comprei uma vez, por curiosidade, um modelo desse daqui, que custou o mesmo preço, só que tinha luzinha nele, né? Então, como tinha luzinha, a gente deixava passar. Mas esse aqui, por R$3,00, tá... Ok! É o Yoyo que você joga e... Você consegue fazer, ó... Três voltas e voltas. Quero ver se eu consegui fazer mais com esse modelo. E... Beleza, né? É o que a gente consegue fazer com esse Yoyo. E agora, vamos pro próximo, que ao invés de R$2,99, custou R$3,00 inteiros. Olha só. Esse daqui, ó, o Fury. É um Yoyo nanico, minúsculo, leve demais, assim. É impressionante como é leve, o Yoyo mais leve que eu já tive na vida. E a gente vai jogar com ele aqui. Ele é o mesmo material, o mesmo formato daquele de R$2,99, só que ele é menor. Basicamente é isso a diferença. E a cordinha que vem com ele é duas cores. É branco e preto. Mas, fora isso, não tem nada. Olha, dá pra jogar. Dá pra fazer ele voltar. Dá pra dormir? Ó, ele quis dormir. Ó, ó. Esse aqui... Cara, mas é muito leve. É esquisito demais. É muito, muito leve. Parece que qualquer vintinho o Yoyo vai pra outro país. Cara, é... Por R$3,00 é aquela coisa. Esse aqui tá dentro do preço. O de R$1,50 e o de R$2,50, que foi o primeiro que a gente mostrou, realmente não. Mas considerando que esses dois aqui, R$2,99 e R$3,00 foi o preço desses dois últimos que eu mostrei, tá dentro do que a gente poderia esperar. R$3,00, cara. Não dá pra fazer muita coisa. O Yoyo não vai dormir. Dormiu. Caraca, olha isso. Como é que eu consegui fazer essa crueza? Ele conseguiu. Vocês viram? Eu não sei o que eu fiz. Ó, ele não dorme mais, mas... Ele dormiu uma vez. Então, se você for muito habilidoso, muito tranquilo, você consegue fazer o Yoyo dormir. Olha só que coisa incrível. Mas, por R$3,00, né? É isso. Então, menor o Yoyo de todos, o mais leve de todos. E vamos pro próximo. Vamos para o próximo. Esse aqui tem cara de ser horrível também. Esse aqui custou R$5,00. Olha só a fortuna. E olha só o tamanho do gap aqui entre as duas metades. Não sei se vai dar pra ver. É bem grande esse gap. Então, aqui eu não lembro quem é a personagem do desenho. Eu, infelizmente, esqueci. Mas eu vou colocar nos comentários ali, na descrição do vídeo, na legenda. Mais uma vez, a corda não parece uma corda de Yoyo. É um barbante bem aleatório. E esse daqui, pelo jeito, fica preso. É um nó que fica amarrado mesmo no Yoyo. Então, ele nunca vai ter a menor chance de dormir. E a corda dele é bem pequena, né? Tá vendo? Tudo bem que o sol é uma pessoa relativamente alta. Mas isso aqui é bem pra criança mesmo, né? Patrick, você pagou R$5,00 e comprou de um personagem infantil. Você esperava o quê, né? Voltas e voltas. Nossa Senhora. Sendo bem honesto, eu acho que aquele de R$3,00, aqueles dois anteriores que a gente mostrou, eram melhores do que esse ainda, por incrível que pareça. Esse daqui, você até consegue jogar, ele volta, mas ele volta num solavanco, assim, porque ele não tá... A cordinha não está disposta daquela maneira que a gente geralmente joga. E sim, tá amarrado, né? Tá feito um nó. E voltas e voltas é uma tristeza, porque ele volta com um solavanco aqui. O Yoyo é muito estranho, muito difícil de controlar. Ele não volta enrolando, ele volta com um solavanco, sabe? Então, é bem esquisito. E esse aqui foi um modelo de R$5,00. E eu, pelo visto, joguei meu dinheiro fora. Eu ainda tenho esperança de que as coisas possam melhorar, porque este daqui, ó, este Yoyo aqui, que é o Super Yoyo, tá vendo? Ele tem um formato um pouquinho mais aberto, faz até lembrar os Yoyos de rolamento. Ele tem um rolamento de 6 ou 7 séries, que a gente viu ali no... abrindo o produto. E esse aqui custou R$5,50. Eu já joguei com esse modelo antes, tá? Eu lembro que uma vez eu vi pra comprar, eu acho que foi R$15,00, e eu fiquei curioso e decidi experimentar. Mas, né, então tá por R$5,50. Vamos ver. Olha, olha só, ele dorme, dorme bem. Vira bastante, mas assim, foi R$5,50. Olha, parece uma corda de Yoyo mesmo. Tá dormindo legal. Dá até pra fazer um bind. Ó, ó, esse aqui, esse aqui é o campeão até agora da nossa disputa aqui. Ele tem um formato mais aberto, dá pra acertar relativamente fácil algumas manobras que o Yoyo deve encaixar na corda. Dorme até que bastante. Vibra bastante, mas assim, por R$5,50, que eu achei, ó, até que tá valendo a pena, hein? Esse aqui, esse aqui, vou ser honesto, hein, esse aqui acho que vale mais do que o R$5,50. Mas, é aquela coisa, é um Yoyo bem básico, bem limitado, não vai dar pra fazer muita coisa com ele. Mas, tá aqui, né? Olha isso, ó. Aí já é demais também, né? R$5,50, esse aqui faz sentido. Esse aqui com o rolamento, ele obviamente não vai, ou vai, fazer voltas e voltas, não, não vai. Eu tô sonhando muito grande. Mas, por R$5,50, o acabamento dele é péssimo, a borracha parece que vai soltar, parece que já foi usado mil vezes, apesar de eu ter aberto o produto ali, como vocês viram. Mas, é um Yoyo de rolamento, que, se você puxar, ele volta, não, volta mais ou menos, mas volta. Se você fizer o bind aqui, ele volta. E dá pra tentar encaixar umas manobras até um pouquinho mais complicadas aqui. Não é impossível não, olha só. Considerando que foi R$5,50, esse aqui, eu, esse aqui foi uma surpresa agradável. Apesar de eu já ter jogado com ele, mas eu não lembrava dele. E, por ser R$5,50, também tem que considerar que, tem que considerar que, tem que considerar muito o fator preço, né? Então, por R$5,50, tá jóia. Esse aqui, esse aqui tá aprovado, esse aqui. E agora, vamos pra coisa mais curiosa, que é esse Yoyo aqui, de R$6,00, que tem um formato aberto, bem aberto, bem mais aberto que o outro, como vocês podem ver. Esse aqui parece promissor, porque ele é de metal, ele já não é de plástico. Então, o Super Yoyo, Made in China, feito na China, vamos ver. Ele, ó, dorme, dorme bastante, faz um barulho esquisito, né? Mas, ó, gira legal, hein? Eu paguei R$6,00 nele. Então, assim, esse aqui parece promissor também. Ó, ele não é um Yoyo responsivo, ele não volta fazendo Bind, olha só que loucura. Dá pra encaixar umas manobras nele. Ó, ele dorme bastante, gira bastante, acho que gira até mais que o outro. Apesar de ser bem leve, mas é muito leve esse aqui. Olha, Bong, Bong, Barrel Rose. Esse aqui, cara, eu paguei R$6,00, então, assim, tendo em vista, ele é um Yoyo bom, não é. Não é leve demais, de uma batidinha que você dá, o Yoyo vai lá pra lua, mas, ó, você viu, o bati com o Yoyo, batia a mão no Yoyo, ele continua até que estável. Ele é bem aberto, então, não é difícil acertar um trapézio da vida, um trapézio de seu irmão, mas gira bastante, só que é muito leve, é meio garoliento, né? Então, isso pode complicar as coisas. Mas, ó, não é um Yoyo responsivo, é responsivo. Eu não esperava isso pra um produto de R$6,00, sinceramente. De todos os Yoyos que você precisa fazer o Bind pra fazer ele voltar no que eu joguei na vida, esse aqui é o disparado mais barato. E, assim, dá pra jogar, hein? Dá pra fazer alguma coisa. Só que, assim, é muito leve, muito leve mesmo. Então, você tem que ter uma precisão tremenda aqui, porque, senão, o Yoyo, ele vai... Vamos tentar fazer um combo mais avançado. Vocês ouviram o barulho? Esse aqui... Ó, o barulho é legal, hein? Agora, esse daqui, confesso que, por R$6,00, tá bem aprovado, hein? Lembrando, é o preço. Não é um Yoyo bom, não é um Yoyo indicado, nem pra iniciante, porque, né, é muito volátil, é muito leve, é muito esquisito você jogar com ele, mas... barulhento também. Mas, assim, é R$6,00, então, esse aqui tá aprovado também. E agora, vamos para aquele Yoyo de R$8,00, que eu acredito que seja o Yoyo que tem a famosa luzinha. Eu tentei tirar a etiqueta aqui, não saiu completamente, mas vamos jogar ele. Ó, ele dorme, olha isso, ele dorme, tem luz, hein? Ó, ele tem luz, nossa, ele vibra demais, 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 demais. Olha isso aqui, tá vendo? Dá pra ver o tanto que tá vibrando? É muito absurdo, muito absurdo mesmo. Mas, assim, ele tem luzinha, então, dá pra, dá pra gente ser um pouquinho mais tolerante com ele, mas, é, esse aqui, de todos os Yoyo que a gente viu, esse aqui disparado que mais vibra. Eu vou tentar mostrar de novo, pra vocês terem noção do, estão percebendo, né? Ó o barulho que faz, ó o jeito que ele treme, parece que um lado é mais brilhante que o outro, não sei se é a sensação que eu tô tendo aqui, mas, no finalzinho aqui, ó o tanto que ele vibra, que não é um rolamento, né? É um, sei lá, porque esse é um eixo móvel de plástico. Então, e o formato dele também não ajuda a fazer alguma coisa muito mais, ó, dá pra acertar um trapézio, dá pra acertar aqui também, volta, ah, não voltou. Mas, assim, é um eixo com luzinha, definitivamente, não é um dos melhores que a gente viu hoje pra jogar, tá? Mas, por oito reais e considerando que ele tem luzinha, tá quase justo, né? Ele podia vibrar um pouquinho menos, né? Isso aqui já é sacanagem. Mas foi oito reais também, então, tá aqui o modelo e ele tá difícil pra voltar, hein? Não sei não se tá tão justo assim. Cara, ele não volta, olha isso, eu vou ter que enrolar ele à moda antiga que eu tô desacostumado a fazer. ele tem luzinha, isso aqui de noite vai ser bonitinho. Mas, é isso, né? É um ioiô com luzinha que vibra pra caramba e que dorme. Você consegue fazer o dorminhoco com ele, consegue, vamos lá, fazer uma balancinha aqui e é isso, né? Oito reais. Vamos ver se isso aqui, se essa luzinha dura mais do que dois dias. Eu duvido muito. E agora chegamos no supra-sumo desse vídeo no ioiô destaque, esse ioiô mais caro desse vídeo que custou 10 reais o orçamento que tá complicado. E é esse ioiô de rodinha aqui que aparentemente ele não fecha, ele não encaixa super bem. Eu não sei se o meu veio com defeito, se é assim. Vamos ver se dá pra jogar com ele. Incrivelmente dá. Ó, esse aqui é interessante, hein? Esse aqui é interessante, eu confesso que tá, não tão interessante, né? Que ele acabou de voltar e prendendo meu dedo. Mas tudo bem. É... Tá, vamos ver esses ioiôs mais baratinhos aqui e a gente tem que enrolar. Tem que ser humilde e enrolar a moda antiga mesmo, porque senão não dá. Mas por mais que ele não seja muito bem preso aqui, pra jogar ele vibra bem menos do que aquele de luzinha que a gente tava vendo agora. Mas olha o barulho que ele faz. Eu vou tentar mostrar de perto na câmera enquanto ele dorme. Mas olha isso aqui. É, ele vibra bastante, mas pelo menos parece que ele gira um pouco mais. Então dá pra fazer alguma coisa. É, é, é um pouquinho difícil acertar o meu em cima da corda, mas até que tá indo, hein? Até que tá indo é possível. e ele volta, nossa, ele volta sem, sem você fazer o bike. Ele volta só puxando. Então aqui, dá pra fazer alguma coisa, hein? Por 10 reais é algo a se pensar. Mas, enfim, acho que não tem muito mais pra falar desses yoyos. São uns yoyos bem baratos, que variam da parte de 1,50 a 10 reais. Então, então assim, não é 2 dólares isso aqui. Então, esses foram os yoyos. E agora a gente vai fazer um ranking aqui, eu vou tentar fazer um ranking do melhor pro pior. Vamos lá. O melhor, ao meu ver, que até me surpreendeu positivamente, porque foi 6 reais apenas, é esse aqui de metal, que tem esse barulhinho. Esse aqui, esse barulho é muito satisfatório, eu não sei vocês. Mas, ó, é um yoyos não responsivo, que, por incrível que pareça, jogou bem aqui. Deu pra fazer várias manobras. Por 6 reais? Se você achar de por 6 reais, eu acho que vale a pena, hein? Mas, tá aqui, uma surpresa até que agradável. O meu segundo lugar vai para outro super yoyo, acho que o outro também tava escrito super yoyo. Ele tem um formato mais diferente aqui, um pouco mais fechado, um pouco mais estreito, mas ele gira bem, ele volta só puxando, digamos assim, tem um rolamento, e funciona. Foi 5,50. Então, esse daqui, o custo-benefício dele também tá bom, ao meu ver. Em terceiro lugar, eu deixo o yoyo de rodinha. Ele custou mais caro, foi o mais caro do vídeo, custou 10 reais. E assim, eu acho até que ele entregue os 10 reais que ele se propõe a entregar. Ele gira bem, isso aqui me incomodou bastante, mas, ele gira até que bem, terpida bastante, mas dá pra fazer alguma coisa com ele. É jogável. Então, eu diria que esses 3 primeiros lugares aí são jogáveis. O quarto e o quinto lugar, eu tô muito na dúvida, porque esses 2 yoyo são muito parecidos, tá? Eles custaram 2,99 e 3 reais, então foi o mesmo preço. Tem o mesmo material, o mesmo formato. Eu, em geral, gosto de yoyo maior do que esse yoyo, que é muito pequeno, mas, ao mesmo tempo, é uma experiência interessante esse yoyo aqui. Super leve, deve ter, sei lá, 20 gramas, muito leve mesmo. E, assim, pelo preço, esses aqui estão justos. Não é nada surpreendente, mas você consegue jogar e fazer ele voltar pra mão, assim, sem sofrer muito. Então, assim, não é yoyo pra manobra, nunca vai ser, mas, eu consegui fazer, acho que, 3 voltas e voltas com ele. Então, esses aqui estão empatados em 4º e 5º lugar aí do vídeo. É justo. Em 6º lugar, temos o yoyo de luzinha. Tudo bem, ele tem luzinha, é um diferencial em relação aos outros, tudo bem, é um brinquedo, 8 reais, não é caro, mas, ele terpida demais, demais, demais. Se ele terpidasse menos e desce, sabe, pra fazer uma balancinha ali, de maneira mais tranquila, talvez, se o yoyo estivesse um pouquinho acima no nosso ranking. Mas, do jeito que está, 6º lugar pra ele, 8 reais, eu já não acho que vale muito a pena, porque, é difícil fazer ele voltar pra mão também, eu tive uma certa dificuldade com ele. Então, aí o nosso 6º lugar. 7º lugar, o yoyo dessa personagem aqui, que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar na legenda, é, simplesmente, é um yoyo que você consegue fazer ele voltar pra mão, mas é muito esquisito, porque você, porque ele fica preso, né, não é uma corda de yoyo propriamente dita, é, ele fica meio preso, você vai jogar ele e volta com um solavanco, não curti muito, eu paguei 5 reais nele, e, sinceramente, aqueles de 3 reais que a gente mostrou antes, estavam até melhores que esse. Em 8º lugar, dos 9 yoyos do vídeo, temos essa atrocidade, que custou 1,50, então, o que eu podia esperar? Mas, esse yoyo aqui, cara, é horrível, horroroso, eu tive que prender o, esse barbante, não é corda de yoyo, isso aqui é muito esquisito, eu tive que prender ele no, no eixo do yoyo, e, ele volta, mas ele volta de um jeito muito estranho, o acabamento é péssimo, vocês estão vendo aqui, né, tem uns pedaços aqui, que fica enroscando no barbante, é bem triste isso daqui, 1,50, mas olha, 1,50 eu paguei caro nele, então, nosso 8º lugar. Em último lugar, temos esse yoyo aqui, que eu cometi a besteira de tentar abrir ele, os outros, vocês viram que a gente abriu, e não deu problema aparente, mas esse aqui, eu abri e nunca mais vai fechar, a peça ficou solta aqui, não devia ter aberto, mas, esse aqui ficou em último lugar, porque talvez ele até fosse um yoyo que valesse 2,50, se eu conseguisse fechar ele, o que não foi o caso, então esse yoyo da China aqui, vai ficar com o nosso último lugar. Então, esse vídeo foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, é uma curiosidade que eu tinha há muito tempo, pegar esses yoyos vagabundos, esses yoyos baratinhos, e ver o que dava para fazer com ele, se valia a pena ou não, tudo bem, o custo é bem baixo, mas será que ele se paga? Alguns até que sim, alguns foram até que gratas surpresas, mas, é o que a gente tem, né, se você quer jogar yoyo, se você quer aprender manobras, e fazer novas manobras, e avançar, eu recomendo muito, que você sempre procure marcas, que são dedicadas a yoyo, e não essas marcas, que você não sabe a marca, por exemplo, esse yoyo aqui, que foi o nosso primeiro colocado, eu sei lá que marca que é, Made in China, não sei, mas, então, eu sugiro muito, que você sempre procure, por marcas de yoyo mesmo, que são especializadas nisso, tá, porque, de novo, eu joguei aqui, 2, 3 minutos cada um, vai saber a durabilidade disso aqui, né, então, essas foram só as impressões iniciais, foi só um vídeo para descontrair, que me custou quase 50 reais, eu podia ter comprado um yoyo que prestasse no lugar, mas, por esse vídeo é isso, gostou do vídeo? Dá um joinha aqui, comenta alguma coisa aqui embaixo, e a gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço, e até a próxima!